Agora vem pra cá, fui lá em Umas entrar nesse caso, aliás voltar nesse caso novamente, porque em outubro de 2020 eu fui lá falar sobre a morte dessa moça aqui, a Fabiana. Já tem mais de dois anos, dois anos e alguns meses. A família da Fabiana Rodrigues, na época com 23 anos, confeiteira, que morreu após uma abordagem infeliz e totalmente errada da polícia militar. Morreu na frente do filho de sete anos. Reportagem especial na tela do Cidade. Morte, traumas e tristeza. Uma família despedaçada. Simplesmente foi embora um pedaço de mim, um pedaço da família. E o neto ficou órfão, sem mãe, podia estar aí brincando, passeando, fazendo o que toda mãe tem que fazer com os filhos, né? A confeiteira Fabiana Matos Rodrigues foi morta numa ação policial. Simplesmente tirou a vida dela, ela não teve como contar o que aconteceu, não vai trazer ela de volta, ela não vai ter jeito de pagar se ela teve alguma coisa. Nossa reportagem retorna ao local dos fatos daquela fatídica noite de 8 de outubro de 2020. Aqui na rua 28, no setor José Antônio Ferreira, na cidade de Inhumas. Foi bem aqui nesse local que a tragédia aconteceu. Naquele dia, a Fabiana, então, com 23 anos, ela que vendia bolos, vendia bolsas, fazia correria aí para sobreviver e criar o filho, na época com sete anos. Naquela noite, por volta de nove e pouco, ela decide dar banho na criança, pega ele, coloca ele no carro, fala, vamos sair com a mamãe para a gente vender bolo, tal, vamos vender bolsa, vamos fazer aqui a volta aqui para visitar as clientes. E ela resolve chamar a Maria Eduarda, a prima dela, então, com 16 anos. Hoje, ela já é uma maior de idade, com 18 anos. Elas vinham pela rua 16, quando desceram aqui nesta rua que é a 28. Pelo depoimento dos policiais, dos dois policiais militares envolvidos nessa ocorrência, e no consequente crime, eles disseram que receberam a informação de que uma Paraty de cor branca estaria envolvida no tráfico de drogas e nas mortes por disputa do tráfico. E que, por isso, eles saíram em diligências, em policiamento ostensivo, quando encontraram esse carro por aqui. Eles disseram que fizeram o procedimento padrão. Acionaram a sirene, o sinal de áudio, e também o sinal do giroflex, o sinal luminoso. E aí, não atendida a ordem de parada, eles teriam feito um disparo. E nisso, já disseram que quem estava no carro teria cometido três disparos contra a guarnição policial. E aí, eles não teriam tido outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. Esta é a posição, o relato destes dois policiais. Mas aí, no decorrer do processo, essa história caiu por terra. Esconderam o erro, né, falando que ela tinha arma, que tinha atirado. Eu achei um absurdo quando falaram que minha filha tinha atirado neles. Uma pessoa totalmente inexperiente, que nunca nem pegou uma arma, nunca nem vi falar uma coisa dessa. Falar que jogou carro, colocou pessoas na rua em risco. Vem um depoimento dos mais importantes, acompanhado da questão multidisciplinar, psicológica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o depoimento do filho da Fabiana, que naquele momento tinha apenas sete anos. Ele conta que a Fabiana estava no banco do motorista, a Maria Eduarda estava no banco do passageiro e ele estava no banco de trás. Pelo depoimento da criança, acompanhado de psicólogo, acompanhado da equipe multidisciplinar, ele diz que o carro, eles desciam por essa rua aqui, quando, do nada, o carro com os vidros abertos, não estavam em alta velocidade. Nas falas da criança, do jeito dele de falar, mas tudo muito claro, ele conta que os vidros estavam abertos e que, sem sinal sonoro, sem sinal luminoso, simplesmente a viatura passa e os disparos começam. Do jeito dele de contar, ele relata exatamente o que aconteceu. Na cabeça dele, a mãe só havia tomado um tiro, um tiro que perfurou um dos olhos dela. Na verdade, ela tomou dois. Um no olho e um no tórax. E esses tiros ceifaram a vida dela. E no relato dele, ele também conta que a Duda, a Maria Eduarda, com 16 anos na época, tomou vários tiros. E quando os policiais viram que tinha uma criança no carro, e por Deus, sem nenhum disparo, sem nenhum ferimento, eles a pegaram e a levaram para a casa da avó dele. A investigação segue e mostra, em oposição ao relato dos policiais, de que disparos contra a guarnição não foram cometidos, uma vez que isso teria causado danos no carro, no veículo onde elas estavam. Toda a perícia técnica apontou isso e corroborou para a versão de que o erro na abordagem, o erro policial foi cometido, provavelmente na tentativa de buscar algum bandido, algo assim, e que a cena do crime foi totalmente modificada. A Fabiana era trabalhadeira, o bichinho levantava cedo para fazer as feiras dela, estava montando uma lojinha de doce para elas, ela mais a prima dela, tentando viver a vida como nós, todo mundo, pelejando dia a dia. E aconteceu essa enorme fatalidade aí, essa enorme brutalidade, eu falo que foi uma brutalidade, porque minha filha não merecia aquilo não. Os policiais militares Alcir da Silva Lima e Ricardo de Jesus Souza estariam ocupando funções administrativas. Mais de dois anos depois, eles ainda não passaram por julgamento. A família ainda acredita na justiça. Deus sabe da verdade, eles sabem o que aconteceu, e faça a justiça, não ficar impune, porque são tanta impunidade, são tantas coisas que a gente deixa para lá, mas a gente não pode ficar só deixando para lá, para lá, para lá não, porque são vidas, são gente que a gente ama de verdade, e que foi embora, simplesmente, porque erraram, não fizeram o trabalho direito, e mataram minha filha. A defesa dos policiais militares, que estariam em trabalho administrativo, não quis se pronunciar, quem defende-os não quis se pronunciar, nós fomos atrás. Já a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que protocolou uma ação civil pública, para que o Estado seja condenado, a pagar danos morais, no valor de um milhão de reais, para um fundo do Estado, e não para a família, eles têm que entrar com o processo também, pedindo essa indenização, devida principalmente ao filho dela, se manifestaram aí, e também a Procuradoria Geral do Estado de Goiás, disse que o governo, ainda não foi notificado, sobre o caso.